Entrei na rua dela Percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sino e chame ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu Da roxeta Tomei vendo Pode crer, você merece um prêmio Da roxeta Tomei vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-maro, escutando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sino e chame ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu Da roxeta Tomei vendo Pode crer, você merece um prêmio Da roxeta Tomei vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Puxa papá Puxa papá O que é isso?